Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aplausos Boa noite, Boa noite. 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 Vá, vá, vá! Vá, não vai! Vá, vá, vá! Quру, vá! Vá, vá! Vá! Rami! Rami! Hei! Arras de ato! Hei! Aduh, já que eu estou jogando! Mano skateboard lo? Mana skateboard lo? Sepeda! Kata-nya lo é o skateboard lo!